Ultimamente Eu só sei sofrer Até com meus amigos Briguei por você Ninguém tá entendendo O que eu tô passando Ah, como eu queria Que fosse engano Mas é tão real Que eu sinto por você Já faz parte da rotina Tentar te esquecer Excluir até seu número Dos meus contatos Apaguei o calendário O nosso aniversário Eu não fui capaz De te esquecer até agora O seu endereço Eu passo toda hora E o meu dedo coça Pra eu te ligar Mas a sua indiferença Vai me machucar Eu não fui capaz De te esquecer até agora O seu endereço Eu passo toda hora E o meu dedo coça Pra eu te ligar Mas a sua indiferença Vai me atender E vai me machucar Ultimamente Eu só sei sofrer Até com meus amigos Briguei por você Ninguém tá entendendo O que eu tô passando Ah, como eu queria Que fosse engano Mas é tão real Que eu sinto você Já faz parte da rotina Tentar te esquecer Excluir até seu número Dos meus contatos Apaguei o calendário O nosso aniversário Eu não fui capaz De te esquecer até agora O seu endereço Eu passo toda hora E o meu dedo coça Pra eu te ligar Mas a sua indiferença Vai me machucar Eu não fui capaz De te esquecer até agora O seu endereço Eu passo toda hora E o meu dedo coça Pra eu te ligar Mas a sua indiferença Vai me atender E vai me machucar Vai me machucar E vai me machucar